Galera beleza? Hoje a gente vai desmontar essas caixas aqui da Pioneer pra fazer a limpeza delas né? Dá pra ver que elas tão bem, bem sujas. Falto falando que ela tá extremamente empurreada. Bem, 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 bem suja mesmo. A crosta de sujeira que tem é absurda. Eu vou tá desmontando elas e vou dar manutenção. Como eu tô com uma mão só aqui, eu vou tentar já desmontar essa aqui e já mostro pra vocês aí como é que é. Bom, galera, já soltei aqui a caixa. Ela é bem simples. Então aqui eu vou voltar aqui só pra vocês ver como é que ela é. Você vai enfiar uma chavezinha aqui nesse recorte aqui. Deixa eu focar, foca, foca, foca. Esse recortezinho aqui né? Tem um desse lado e um desse lado aqui. Certo? E você faz a alavanca né? Devagarinho, sem tentar pra não machucar, pra não machucar aqui a peça né? E você tira com cuidado. Aqui eu já soltei né? A placa ó, tá bem suja. A placa não, essa tampa né? A gente vai desmontar o tweeter aqui também. Vamos ver se a gente consegue desmontar esse tweeterzinho aqui, vamos ver. Bem sujo. Vamos colocar aqui. Esse alto-falante aqui ele é bem, bem icônico da Pioneer né? O alto-falante diferenciado aí. A suspensão dele fica aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo pôr uma luz aqui. Olha como as caixas eram bem construídas, tem uma manta lá dentro. Em parte da caixa pelo menos. Mas já. Já ajuda ali o pé do alto-falante. Vou soltar ele aqui também na Cacoco. Os quatro parafusos pra gente poder fazer a limpeza. Aqui tem um... Um abesivo preto, sabe o que é isso aqui? Você até quer um pequeno buraco pra sair, pra sair da de ar, mas não é não. Então aqui as condições, aqui tava a caixa né? Vamos... Ela tá aqui bem suja né? A situação bem precária é dessa. Dessa aqui também. Tá dando uma manutenção agora nela aqui. E aí eu já volto com vocês aí pra gente mostrar como é que ficou. Galera, pra quem nunca teve a oportunidade de ver esse alto-falante por dentro. Como é que ele é. Eu já dei a primeira limpada. Já dá pra ver que ele tá bem ó. Tá brilhante. É bem bonito esse alto-falante. É um alto-falante bem. Eu particularmente gosto muito. Um problema deles é que quando eles vão ficando velhos eles vão começando a vibrar. Como é que tá vendo aquele... A... O cone dele é muito... Fica muito rente aqui essa base né? Com o tempo ele... Normal deforma. Calor, frio, calor, frio. Potência. Essas coisas ele vai deformando e acaba batendo aqui na base e começa a fazer vibração. Eu tenho um outro ali. Mesmo... Mesmo modelo né? Muda a cor e tal. Mas é a mesma... É a mesma estrutura. Mas ele é assim ó. Quem nunca... Nunca viu esse alto-falante. Olha como é que é o... O imã dele. A bobina. Ele é bem bonito. Bem diferente. Então ele tem uma suspensão aqui né? Da bobina. E ali em cima também. Então ele tem duas suspensões ó. Certo? O imã é... É pequeno? Tem uns... Que uns... Uns três dedos aqui né? Dois dedos e meio. Três dedos. Ele é bem grande. Não sei quantos centímetros. Eu teria que medir aqui pra ver... A fundura dele. Mas ele não é pequenininho. Ele é bem... Ele é bem fundo assim. Dá uma limpadinha aqui dos lados. Tá suja. Eu só limpei aqui na frente. Aqui é dentro da caixa. Ele já tem ali um... Capacitorzinho. Que liga nos tweeters. Aqui a manta. Manta. Manta aqui parece que tá meio solta aqui. Não sei. Não. Ficou assim mesmo né? Ela... Fizeram uma manta maior que devia. Então ela ficou meio... Tá um pouco ressaltada aqui no meio. Mas... Tá bem bacana esse alto-falante aqui. Vou botar ele aqui que eu vou limpar ele. Vou botar a dar uma limpada. Já mostrei pra vocês. Daqui a pouco eu vou soltar esse tweeter aqui também. Vou dar a limpada aqui nessas... Nessas partes aqui. Tá bem suja. Vou ver se eu consigo soltar isso aqui com cuidado. Vou soltar isso aqui. Vou ver se eu lavo essa parte aqui. Porque realmente tá bem... Bem sujo. Ó. É... Esse aparelho aqui deve ser de 97... 96... Deixa eu ver se tem alguma marcação no alto-falante aqui. Que... Mostra a idade dele. Geralmente vem escrito aqui. Aqui ó. Vamos ver. Coloca, foca, foca, focou. Bom. Aqui tá o modelo né? Aqui tem o número 97. Bom. Não sei se é o ano. Mas é mais ou menos dessa época aí. Esse alto-falante é mais ou menos dessa época. Olha a bobina ali ó. Tá bem aqui assim a bobina. Tá vendo brilhante ali? Bobininha. Deixa eu ver se eu consigo movimentar ela. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu limpar aqui. Depois que eu mostro o resultado pra vocês. Se tiver mais alguma curiosidade eu volto aqui e a gente conversa. Bom galera. Desmontei o Twitter. E o estado da criança. Tá bem sujo. Assim... Assim... Quase... Sei lá. 25 anos só recebendo poeira. Poeira e zero manutenção. O bagulho tá bem... Bem zoado. Dá uma limpadinha nele aqui já já. Com cuidado. Aqui é o local que ele fica né? Também tá bem sujo. Eu tô pensando em tentar ver se eu tiro esse... Esse... Essa moedinha Twitter aqui daqui. Com cuidado. Que eu quero ver se eu lavo essa peça. Porque... Com pano não vai dar pra limpar isso aqui não. Porque aqui ó. Só pra limpar. O alto-falante ó. Já. Isso aqui é sujeira só do alto-falante. Eu vou ver o que que eu consigo fazer aqui. Porque... Eu não vou ter produto. Pra limpar isso não. Tem que lavar mesmo. Eu vou ver o que eu faço aqui. Galera então tá aqui o resultado. Deixa eu ver a diferença. Manda bastante ó. Vou colocar uma lousa aqui pra dar uma... Ainda falta dar um acabamentinho nos cantinhos com cotonete. Mas... De forma geral ó. Tá bem... Bem melhor ó. Parece a mesma caixa né. Ficou bem limpinha. E é isso aí. Deu um trabalhinho. Agora vamos partir pra essa aqui. Que tá bem zoada também. Depois a gente... Só curtir o som. Porque essas caixinhas são bem... São bem... Cristalino o som. O som dela é bem bom mesmo. Valeu galera. Falou. Tchau. Tchau.